e sejam bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César se você ainda não é inscrito em nosso canal por favor se inscreva e no meu canal e também no meu site ciência em foco.com eu abordo os resultados dos estudos que eu faço na física e na meteorologia e também os resultados de estudos realizados por outros estudiosos institutos de pesquisa dessas duas vertentes do conhecimento científico para gerar cidadania e bem-estar para a população dando continuidade a uma sequência de previsões que eu tenho feito e que também os modelos vêm fazendo eu apresento hoje para você dia 24 de janeiro de 2023 a previsão feita pelo modelo GFS do NCEP da NUA para os próximos 15 dias de chuva no Brasil então como podemos observar os dados de entrada do modelo são de 24 de janeiro de 2023 a previsão vale para o período entre 24 de janeiro e 30 de janeiro do citado mês a precipitação expressa em milímetros de chuva conforme podemos observar aqui ao lado em diferentes tonalidades regiões de chuva no Brasil região sul do Brasil a perspectiva é de acumulados de chuva que podem variar de zero até 15 milímetros apenas então a perspectiva para os próximos 15 dias para a região sul do Brasil é de pouquíssima chuva mesmo claro que em alguns locais poderão ocorrer chuvas isoladas associadas associadas à atuação de cúmulos nimbos e o modelo não detectar porque esses modelos os modelos de previsão de tempo e clima eles detectam geralmente precipitação associada a sistemas meteorológicos de escala horizontal maior então muitas vezes o cúmulo nimbos como os nimbos isolados provocam chuva significativa em alguns locais e não confirma a previsão do modelo no entanto é aquilo que eu venho chamando a atenção de vocês para a maioria das localidades da região no caso específico aqui do sul deverá se confirmar sem sombra de dúvidas a previsão do modelo então para o sudeste é a previsão é de bem mais chuva principalmente dentro de minas gerais que tem que tá tendo um mês de janeiro muito chuvoso sem sombra de dúvidas espírito santo também região central e sul do espírito santo com muita chuva no rio de janeiro os acumulados são mais modestos mas também podem variar aqui entre 25 e 45 milímetros norte do estado de são paulo poderá ter chuva significativa região sul de são paulo os acumulados podem ser mais modestos e também variando aqui entre 25 e 45 milímetros não estão descartados no interior aqui no setor sul de são paulo aqui também no extremo norte de minas minas gerais dentro do rio de janeiro acumulados de chuva elevados também que podem ocorrer de forma pontual ou espaça minas gerais então repito com muita chuva importantes áreas produtoras do brasil como goiás tocantins e mato grosso também com bastante chuva sul da região norte e essa chuva que pode estar associada também à umidade da floresta amazônica juntamente com a umidade da zecite que ela já tá atuando aqui no extremo norte da região norte como nós podemos ver aqui a perspectiva de muita chuva aqui no norte do pará para ser mais preciso no nordeste do pará então aqui roraima perspectiva no entanto é de pouquíssima chuva amapá acumulados moderados de chuva que poderão variar entre 25 e 45 milímetros rondônia perspectiva é também de aqui acumulados variando entre 25 e 45 milímetros no amapá no acri os acumulados serão mais modestos poderão variar entre 25 e 35 milímetros apenas e para a região nordeste aqui oeste do maranhão os acumulados podem ser mais significativos sudoeste da bahia uma perspectiva melhor de chuva dentro do do piauí os acumulados poderão variar entre 25 e 45 milímetros o leste do maranhão terá acumulados significativos de chuva também e assim por diante se ará os acumulados serão mais modestos entre 25 e 45 milímetros no entanto poderá ocorrer de forma isolada ou de forma espaço acumulado significativa de chuva da ordem de 40 50 60 70 milímetros e assim por diante são chuvas isoladas muitas vezes que o modelo não consegue detectar mas que para a maioria das localidades da região deverão deverão deverá prevalecer a previsão de quantidade de chuva do modelo agora observe aqui interior do rio grande norte semiado do rio grande norte da paraíba de pernambuco do ceará extremo norte da bahia e também aqui ó sergipe semiado de sergipe com pouquíssima chuva né os acumulados aí poderão variar entre 5 e 25 milímetros apenas lembrando que semiado do rio grande do norte da paraíba de pernambuco está na época da pré-estação chuvosa as chuvas associadas à zona de convergência intertropical estão começando a ocorrer nessa região então a perspectiva é que nos próximos dias acumulados significativos de chuva possam ocorrer de forma isolada assim como estão havendo agora possam provocar chuva significativa em vários pontos da região no entanto o modelo não está conseguindo detectar mas a maioria das localidades deverá se confirmar a previsão do modelo de pouca chuva acumulados acumulados da ordem de 5 e 25 milímetros entre os dias 24 e 30 de janeiro esses acumulados também não são mais elevados agora devido ao fato do atlântico sul na altura da costa leste nordeste ainda não está com temperatura ideal nós podemos observar para o período seguinte entre 31 de janeiro de 2023 e 6 de fevereiro 2023 que o cenário para chuva na região sul já muda muito aquilo que nós prevemos já no vídeo anterior que falamos que a região sul do brasil poderá ter chuva de normal a baixo da média no mês de fevereiro então os acumulados no interior do paraná tem áreas aqui dentro do paraná que poderão registrar acumulados de até 45 milímetros variando aí entre 25 e 45 milímetros interior de santa catarina também com bons acumulados de chuva essa chuva se mantém mais escassa no interior do rio grande do sul que sente mais sem dúvida mais os efeitos do fenômeno laninha especificamente das anomalias negativas na região do nino 1 mais 2 a chuva aqui no interior de minas diminui significativamente interior de são paulo continua com muita chuva aqui no norte da região no norte do estado sul do estado também com chuvas significativas também acumulados aí que variam entre 25 e 55 milímetros aqui em mato grosso do sul goiás mato grosso também com acumulados razoáveis de chuva a região norte do brasil boa parte dela persiste a previsão saia de bons acumulados de chuva entre os dias 31 e 6 de fevereiro piauí maranhão também com acumulados razoáveis de chuva no ceará a chuva diminui um pouco os acumulados podem variar entre 15 e 35 milímetros e aqui semiário do rio grande do norte da paraíba de pernambuco de alagoas e extremo norte da bahia mais uma vez com pouca chuva isso é um indicativo apenas de que as chuvas estão ocorrendo aqui de forma muito irregular associadas ao calor e à alta umidade e também associadas à aproximação da zona de convergência intertropical como a temperatura do atlântico sul na altura da costa leste do nordeste ainda não é ideal o atlântico ainda não está suficientemente quente a chuva acontece nessa região mas de forma mais espaça mais isolada para a maioria das localidades vai prevalecer dentro desse intervalo entre os dias 31 e 6 de fevereiro tanto no semiário da paraíba quanto do rio grande do norte quanto de pernambuco e também de alagoas e de sergipe deve prevalecer a previsão do modelo de acumulados de chuva aí que devem variar entre 5 e 15 milímetros apenas isso aqui foi um esboço da previsão de 15 dias elaborada pelo modelo GFS do NCEP até o próximo vídeo do NCEP do NCEP do NCEP do NCEP